O que significa Raul Seixas para você? Bicho! Só um momento aí, bota meu. Raul pra sempre. É o carpinteiro do universo, é o nosso fã clube. Raul Zita é o formador de opinião, o profeta e o filósofo. Visionário, o cara além do tempo que ele nasceu, entendeu? Raul pra mim representa uma cabeça, uma cabeça que fez a cabeça de todo mundo. Música Todo aquele que souber da história dele vai aderir a esse movimento que não vai parar nunca. Música Música Um tanto suspeito pra falar, né? O cara que tem dois filhos que tem os nomes agregados a Raul, acho que já diz um pouquinho. Música Meu filho mais velho tem 13 anos, completado no mês de junho agora, passado. Se chama Raul Hendrix. Já a pupila de 6 anos, se chama Vitória Luara. Seria o nosso Raul aos avessos. Música Todas as velhas tem muito tempo na minha vida hoje. Tão cansado. Meio... Meio complicado, fazendo sininho e sininho. E as músicas elas traziam um sonho de liberdade. Música E a mensagem de coragem. Próxima, entendeu? Então... Música 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 É respeito pela figura, pela importância social que o Maluco tinha. Pelo que ele deixou de legado para... Música Música Se você caminhar, não dá por viva a razão Não, quem manda é a sua razão É o ídolo nosso, né? É o único que representa a Bahia e o mundo Eu lembro que eu era menino, ó, já ouvi a Raul Pena que eu não tenha assistido o show dele aqui em Juazeiro É o roqueiro de todos os tempos Show, aqui só tem maluco e cada vez vai chegar mais, se Deus quiser Porque Deus gosta dos malucos Somos malucos, beleza? Toma conta do universo E prosseguimos com o que Raul Seixas nos deixou O primeiro ano foi, o pessoal foi chegando Cada ano, cada ano se avolumava, chegava mais gente Os simpatizantes de Raul Seixas E hoje nós temos essa festa bonita A mão é que é? Boa! Beleza! Beleza! Não, não, não. Não, não, não.